A galera que não pegou a época do vídeo, é a época da antiga da IG E a gente vem relembrar um pouco desse funk da antiga da IG É, leva! A gente vem lá. A galera que não pegou a época do perigo A época da antiga energia A gente não pegou a época do perigo